Em cima, embaixo, esquerda, direita Hoje à noite eu vou dançar Como se ninguém pudesse olhar Vou dar show na pista Pula, agacha, gira, estica Ao ritmo, não há quem resista Então eu vou me acabar Vou dar show na pista Pula, agacha, gira, estica Em cima, embaixo, esquerda, direita Pula, agacha, gira, estica Então eu vou me acabar Em cima, embaixo, esquerda, direita Hoje à noite eu vou dançar Como se ninguém pudesse olhar Vou dar show na pista Pula, agacha, estica Ao ritmo, não há quem resista Ei, Zanotto! Sabe que não precisa mais dançar, né? Eu sei!